No mundo cada vez mais tecnológico e digital, os serviços públicos também passam por transformações que facilitam a vida do cidadão e geram economia para os cofres públicos. Há um ano, o Brasil tem um portal que unificou os canais digitais do governo. Ao digitar www.gov.br, o internauta encontra dezenas de sites em um único portal. Aqui é possível solicitar auxílio emergencial, obter o cartão do CPF digital e até fazer uma denúncia trabalhista e solicitações ao INSS. Foi justamente na aba Meu INSS que a dona Conceição de Maria conseguiu o benefício de prestação continuada. Perícia médica e da assistente social do INSS, para poder conseguir. Não precisei ir lá pessoalmente. Além dos serviços, no gov.br, os usuários também encontram notícias e informações. Todas as questões sobre licitações, todas as questões sobre concursos, todas as questões que envolvem coisas oficiais. O caso da pandemia está sendo muito importante e as pessoas estão conseguindo achar informações do Ministério da Saúde, de hospitais. Cerca de 65 milhões de solicitações anuais passaram a ser online, ou seja, sem a necessidade de o usuário pegar transporte, ir ao órgão público, enfrentar fila, perder tempo e dinheiro. Essa estratégia de transformação digital já gerou uma economia de 2,2 bilhões de reais para a sociedade brasileira. 500 milhões em eficiência para o governo e 1,7 bilhão em economia para a sociedade. A meta é chegar a 100% dos serviços públicos online até 2022. Uma verdadeira transformação digital. Você, por meio do seu celular, por meio de um login sem ou de um certificado digital, consegue acessar esse serviço e ter a resposta para aquilo que você precisa do governo.